E uma feira em BH está ajudando várias pessoas que querem estudar nos Estados Unidos a chegar mais pertinho desse sonho. As dicas vão de oportunidades de cursos rápidos após graduação. Paulo Henrique tem 18 anos, mora em contagem na Grande BH, se dedica a questões globais como a Covid-19, patologias pulmonares, pesquisas sobre o câncer e análises clínicas. Estudante do ensino médio técnico já foi premiado com medalhas, menção honrosa e agora recebeu duas bolsas para estudar fora. Tudo isso graças a orientação da Education USA que me deu todo o suporte na minha candidatura e tanto de orientação acadêmica quanto financeiro para custear as taxas e outras demandas do processo. Esta feira a Education USA 2023 realizada em Belo Horizonte ofereceu um ambiente de networking gratuito e aberto ao público, levando a mesma oportunidade para outros brasileiros. Uma oportunidade para os estudantes brasileiros conheceram as oportunidades para estudar nos Estados Unidos através do Education USA. Tem que falar inglês bem, tem que ter notas bacanas, tem que se dedicar a atividades extracurculares, isso tudo junto com formulários que o aluno vai fazer, uma série de redações, enfim. E o Education USA ajuda com essa parte, exatamente orientar os alunos para que façam uma candidatura de sucesso.